. 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 Você é irmão da arena? Isso é irmão e irmão de nada, irmão. Eu vim aqui, eu pego pra cá. Dá uma bata. Deveça não o caminhão, tá? Deixa eu... Entendeu? Acabou com muita coisa aqui. É isso aí. Não vai me e, sabe? Mas que eu vou tirar daqui aqui. E aí... É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Olha, tirou, parece que tirou. Ele está saindo fora, cara. O chaco está lá, não sentiu o chaco. Vai, está saindo lá. Tem outra, tem que dar uma queixa ali. Já chamaram, será? Por isso? Já chamaram.